Bem-vindos ao Tudo Que Voa, meu nome é Fernando Bernon, estou aqui juntamente com o Lucas Briggi. Viemos a convite, demoramos apenas dois anos para vir aqui no AMA, na Associação Miraçãohense de Aeromodelismo. Temos uma boa área de escape aqui, iluminação inclusive para voo noturno, voltado assim, os refletores para a pista, temos banheiro, churrasqueira, temos freezer, tudo que um aeromodelista precisa para ser feliz. Ah, e tem espaço para voar também. Estou aqui há 20 anos e atualmente o clube é presidido pelo Eduardo José Maria. Como o próprio nome diz, é em Mirassol, o interior de São Paulo, e fica na estrada para Barra Dourada. A predominação de aviões giant da gasolina, mas temos de tudo. Inclusive o Shack Flyers, que foi o que trouxe a gente para cá. Hum, eu vi que você fez um escape aqui, cara, como é esse escape? Olha que coisa linda, ele ficou perfeito no kit. É, é um camis, já com a saída para trás, para simular um RA, e aí ele se encaixa justamente dentro do call, para ficar o mais em escala possível. E qual que o motor que é? É um 35DLE. Nossa, mas ficou realmente bem em escala, ele ficou, acompanhou mesmo a curva do call, né cara? Ele foi reestilizado, né, esse kit é da Fenix, e aí nós entelamos com o grafismo mais perto possível do escape. Olha só, olha só, olha só. Na verdade, esse clube foi o clube onde eu aprendi a voar. Então, na verdade, ele era em Mirassol, no aeroporto de Mirassol, e a pista acho que tinha 90 metros e era de terra, na época. Isso em 97 para 98, 97 para 98. Eu fui até o final de 98, nesse clube, quando era no aeroporto. E foi quando eu comecei a voar a gasolina, em 1999. Na época, eram 24 cilindradas, e a pista era muito curta. E aí eu acabei migrando para outro clube, por causa de estrutura, mas sempre mantive o contato com todos eles. Aí lá, o aeroporto proibiu, né? O aeroporto gerou o modelo lá, e eles vieram para cá, e aos pouquinhos foram ampliando. E eu sempre vinha visitar eles, então é difícil dizer assim, quanto tempo faz que eu vou aqui. Porque eu sempre vim aqui visitar Itália, hoje eu sou mais frequente aqui, hoje o meu clube é esse. O aeroporto, o aeroporto é esse. O aeroporto é esse. É meio embaçado. Engraçado? Embaçado. Embaçado? Mas aí, vai treinar mais? Vou. Treinar 100%. O aeroporto é o aeroporto que ele usa, em BPM. E eu vou testar em breve. Ainda não montei ainda. Aí o aeroporto é o aeroporto. Meu nome é Luan Silva, tenho 14 anos, já estou há mais de 8 anos no hobby, comecei com 6 anos a voar, no 3D eu estou há 2 anos e meio voando, comecei com um Yak 30 cilindrada, um Peak Models e hoje em dia eu estou com essa máquina aqui que é o S260, cópia do Hangar 9, DD711, 35%, é um avião muito bacana, para quem está começando no hobby, o avião na mão, um avião que não tem tanta tendência, é um avião bem preciso, um avião muito bacana de voar. Na verdade, esse avião, como ele é um cópia, ele já vem modificado pelo Sandy, que é o Sandy que fabrica o Street Aircraft, já vem com o compensador no futuro, como pode ver ali, e tem alguns repostos a mais na asa, e alguma parte de estrutura modificada, parede de fogo, é um pouco mais forte. E de modificação que a gente colocou foi o trem de pouso de carbono, baioneta de carbono, e a hérice Falcon 289,5 que a gente colocou. Música Espero que todos entendam que eu vou dar esse pedaço para uma pessoa que representa muito, ama, que é querido por todos aqui, e que eu acho que a gente deve muito a essa pessoa, e conheço há muitos anos, e sempre me recebeu muito bem. Silvão, vem cá. Sim, Silvão, você merece. O AMA representa os clubes de aeromodelismo brasileiro, lugar onde a ideia de panelinha não se aplica, onde a tarde de voo e churrasco querem dizer a mesma coisa, onde há carinho entre os colegas de pista, às vezes até demais. Muito obrigado ao Evandro J. Flyer, por ter nos levado até lá. Obrigado pelo convite do Silvio, lá na Nova Festa, dois anos atrás. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. O canal está lutando para se tornar mais presente no Edomodelismo, poder ajudar mais pessoas começando no hobby. Então se você puder colaborar, nos ajude. Vamos precisar de toda ajuda possível. É rápido e fácil. E só vai te custar de 2 a 20 reais. É você que escolhe. Dê um like e se inscreva no canal. Falou e até o próximo vídeo.